Olá, boa tarde! Estamos ao vivo aqui na Praça de Reis, em região central de São Paulo. É a décima primeira edição da Virada Corral de São Paulo e já está há mais de 21 horas com muitas atrações. E eu tenho o prazer de estar na marca do pianista João Donato. Ele acabou de se apresentar junto com a Eberê Mecinda e está aqui para trocar uma ideia, para bater um papo com a gente. João Donato, a importância de participar, a importância de participar dessa virada cultural. Ah, eu fico muito feliz, é muito emocionante participar de uma festa como essa, onde a gente encontra as pessoas da rua, as pessoas mais simples e mais comuns, aquelas que não, muitas delas que não me conhecem e vice-versa eu também não as conheço. Então, é uma aproximação maior entre as pessoas e os artistas. É levar a cultura para perto do povo. Para perto do povo, é muito emocionante. E eu sei que a maioria deles não me conhece, mas isso é bom porque abre o leque de amizades entre nós e as pessoas, que passam a conhecer uma música diferente. Gente, emocionante é estar do lado dele. Ele vai fazer 81 anos, eu estou falando aqui pertinho da orelha dele, para ele poder ouvir o que eu estou falando. João Donato nasceu no Acre, vai fazer 81 anos agora em agosto, está aí rodando o Brasil, divulgando a música dele. E uma das características do trabalho do João Donato é exatamente a criatividade e a fusão dos estilos, ou seja, a mistura dos estilos, dos gêneros musicais, que é o que a gente pode ver aqui agora. Quer dizer, um pianista da MPB, tocando no palco de um rapper. É muito importante isso para o Brasil, né? É muito importante. Isso aí faz a gente ficar muito feliz. Saber que criou novos amigos no mundo da música. Eu que tenho excursionado por aí, em Paris, em Paris, em Suíça, Montreux, Festival de Jardim. Mas nenhum povo é tão caloroso quanto o nosso, né? Então, e aqui é essa festa maravilhosa da Virada Paulista, onde eu passei a conhecer milhares de pessoas, né? Novas. Esse é o palco principal, é o palco mais importante da Virada. Eu nunca vi uma multidão tão grande assim na rua, como aqui em São Paulo. Estou muito feliz por tudo isso. Quero agradecer você, Márcia. Eu que quero agradecer. E aos paulistas, pela maravilhosa festa. João Donato, muito obrigada por essa entrevista para a TV Brasil, que pela primeira vez é parceira da Virada Cultural. É uma honra para a gente poder levar uma entrevista ao vivo sua, nessa nossa cobertura especial. Muito obrigada. Parabéns. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com a TV Brasil. Nós é que ficamos. Mais uma vez, muito obrigada.